Música Se há uma cidade no mundo que deveria ser a sede do Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos É com certeza o Rio de Janeiro Porque aqui cada espaço é uma celebração Cada espaço é ou a celebração da natureza ou a celebração da diversidade O Rio é uma cidade de imensos desafios E todos os desafios das cidades do mundo estão aqui E além de tudo o Rio representa uma fase importante da arquitetura moderna Aqui está a Bíblia da arquitetura moderna brasileira Música 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 A questão aqui é a seguinte Uma cidade antes de mais nada é uma construção A cidade aparece e surge pouco a pouco de vontades Mas como uma realização num certo lugar de construções Casas e depois abrigos, armazéns, etc. Música Todos nós sabemos que vamos morrer A vida é curta, mas também sabemos que não nascemos para morrer, nascemos para continuar Isso é muito lindo É a imagem de um eterno acabamento da existência humana no universo Depende de você transmitir o conhecimento Depende de você transmitir o conhecimento, avisar Essa é a questão da humanidade Nós estamos aqui, não fomos extintos ainda Por essa concomitância da formação, da consciência e da linguagem Não sei porque eu não consigo falar de arquitetura sem falar dessas coisas que Diretamente não tem nada que ver Se você quiser podemos falar de uma casinha qualquer que é engraçada Até para ver se uma coisa não bate com a outra Você até perguntou Como é que um faz uma casa diferente do outro? É que não é diferente É como literatura É a mesma coisa dito mais uma vez Capaz de te seduzir como nunca te seduziu antes A mesma coisa Nós estamos condenados a isso E nós vamos inventar e inventar sempre A mesma coisa Para sermos um mesmo Nós estamos aqui Nós estamos aqui Obrigado. Uau, isso é tudo. Bem-vindos, todos. Bem-vindos. 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 Bem-vindos em diferentes línguas. São quase nove horas aqui no Rio de Janeiro. E depois de tantos anos de empenho de tantas pessoas, estamos aqui transmitindo em directo para mais de 180 países. O mais relevante congresso mundial de arquitetos de todos os tempos, UIA 2021 Rio. Eu sou Igor de Ben-Gemi, um dos presidentes do Instituto de Arquitetos do Brasil em Rio de Janeiro e do Comitê General do Congresso. Bem-vindos a todos para interagir com nossos convidados pelo chat. Sempre acuérdense de escrever seus nomes. E o país onde estão escrevendo, também tendremos sesões em vivo com perguntas e respostas. Então, para aqueles que compraram o ingresso ao vivo, vão ter essa experiência. Vocês que trocaram os ingressos originais pelos virtuais, vocês vão poder participar pessoalmente, querendo que todos interajam com a gente durante todo o congresso. Então, para abrir o congresso, eu tenho a honra de convidar muitas autoridades que trabalharam bastante, por muitos anos, com tanta resiliência para criar, tornar possível essa grande construção coletiva e que acontecesse em tempos tão difíceis. E, ao mesmo tempo, em um momento que, mais do que nunca, é importante a gente reinventar e repensar as nossas cidades em todo o mundo. Então, eu quero chamar primeiro para essa mesa o presidente do Comitê Executivo do UIA 2021 Rio, Sérgio Magalhães, a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Maria Elisa Batista, o presidente do Conselho de Arquitetos do Brasil, Nádia Sommet, a presidente da Federação Nacional de Arquitetos, Eleonora Massa, o representante do Comitê de Honra, Oscar Metzavá, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e, por fim, o presidente da União Internacional de Arquitetos, Thomas Bonin. Por favor, Sérgio Magalhães, a palavra é sua. Faça a abertura oficial do 27º Congresso de Arquitetos UIA 2021 Rio. Sérgio, a palavra é sua. Olá, amigas e amigos de todos os mundos, um só mundo. Sejam muito bem-vindos ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA 2021 Rio, que precisou-se readequar às novas exigências impostas pela pandemia e se tornou totalmente digital. Nós que imaginávamos, em princípio, que isso seria difícil, afinal, tornando-se digital, o Congresso pôde ampliar-se muito e passar a contar com uma diversidade muito maior de participantes de todos os continentes que vieram se juntar aos arquitetos, aos pensadores, aos movimentos sociais de todos os mundos em busca de pensarmos e propormos um mundo melhor. O Congresso, assim, começou já em março, depois com debates também em abril, em maio, em junho e agora o seu apogeu nesta semana de julho, quando reunimos todos os debates, ouvimos as vozes mais expressivas da arquitetura e do urbanismo de todo o mundo e nos oferecemos para uma proposta que reconheça, na cidade do século XXI, os nossos desejos e as nossas esperanças por um mundo melhor. Nós temos a convicção que isso é possível, que o Congresso pode ajudar neste caminho. O mundo precisa ser, a pandemia está demonstrando isso, o mundo precisa ser menos desigual, mais atento ao planeta e ao clima e as cidades precisam corresponder ao nosso desejo de humanidade. Sejam muito bem-vindos ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, dou as boas-vindas a todos vocês, arquitetos e urbanistas, planejadores urbanos, cidadãos de todo o mundo. É uma alegria para o IAB, no ano de seu centenário, recebê-los neste 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Ainda desta vez, não poderemos nos abraçar, mas nos encontramos virtualmente, neste Congresso que atravessa fronteiras e chega a todos os lugares. Vivemos hoje o esvaziamento do pensamento crítico e do debate político, tempos de manipulação da opinião pública e desconfiguração dos processos democráticos, com o ressurgimento de regimes autoritários e violentos. Estarmos aqui, juntos, compartilhando experiências e reflexões, ideias e propostas, nossas estratégias, representam para nós uma esperança. Esperança necessária e um momento crítico para a humanidade, em que a vida no planeta está em risco pelo esgotamento de recursos vitais, pelos efeitos perversos da mudança climática e pela degradação dos ecossistemas, agravados pela pandemia, que de modo avassalador expôs principalmente os mais pobres, pessoas vivendo em moradias precárias, em áreas desprovidas de infraestrutura. Ao denunciar tudo aquilo que impede o equilíbrio, aumenta a desigualdade e ameaça nosso futuro comum, manifestamos nossa adesão incondicional à democracia e à defesa das dimensões cultural e civilizatória da arquitetura. Juntos, somos uma força transformadora em construção de um mundo justo, solidário, generoso e amoroso. Penso que o IAB se alinha a todos vocês ao reafirmar nossa convicção de que projetamos e planejamos porque acreditamos que o mundo pode ser melhor do que é, desenhado a muitas mãos, um mundo sem fronteiras, em harmonia com a natureza e em paz entre os povos. O IAB 2021 Rio é, assim, mais um passo para construirmos nosso futuro comum. Sejam sempre bem-vindos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no 27º Congresso Mundial de Arquitetura na cidade do Rio de Janeiro, representando o Comitê de Honra, principalmente num congresso que acontece num dos períodos mais importantes, talvez, na vida de todos nós ou do planeta. Tivemos tempo, nesse último ano, de refletir com nós mesmos, com os outros, com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com a natureza que nos envolve e com o planeta. Tive a oportunidade, nesse período, de ler, pela segunda vez, o livro A Tese de Gaia, do famoso James Lovelock, médico, cientista, físico, escritor e um grande ambientalista, que, na sua tese, ainda em 79, falava do planeta como um único organismo, interdependente de todas as espécies, e que um desequilíbrio dele poderia causar o desaparecimento de todas as espécies e do planeta. Sabemos, ainda na Idade Média, que as cidades favoreciam aglomerações e, com isso, doenças, distinções entre as classes e violência. Mas, no Renascimento, no encontro da arte, da ciência e da filosofia, surge uma arquitetura que segue, durante séculos, criando novas cidades e, cada vez, mais humanizadas. Nós já estamos há mais de duas décadas no século XXI. E esse congresso e seus conferencistas, tal qual o Renascimento e seus iluministas, que inspire a arquitetura mundial, a criar cidades mais sustentáveis e humanas para que as próximas gerações olhem para trás e se orgulhem do que a nossa geração está deixando de legado para esse milênio. E desejo a todos, em nome do Comitê de Honra, um ótimo e inspirador congresso. Agradeço a todos os arquitetos e arquitetas do mundo e também os 200 mil arquitetos do nosso país, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. É com muita alegria que estamos aqui reinventando os congressos dessa forma mais democrática e remota. Infelizmente, a nossa arquitetura brasileira e a cidade do Rio de Janeiro não poderá ser visitada pessoalmente nesse momento. Mas estamos de braços abertos para iniciar esse grande debate. Ou melhor, dar continuidade ao nosso debate sobre arquitetura do mundo e como transformá-lo num mundo melhor. Quero dizer para vocês que estamos envolvidos desde 2014, quando em Durban ganhamos a sede do Congresso para o Rio de Janeiro. Nossa ideia, então, era não só mostrar a arquitetura brasileira, mas trazer vocês todos para discutir nossos graves problemas. Hoje, temos 25 milhões de moradias precárias no território brasileiro. Como vamos melhorá-las? Com a possibilidade de fazer um trabalho amplo com os nossos arquitetos. Temos esse compromisso. 85% das edificações no Brasil são feitas sem arquitetos. nós temos o compromisso de ampliar e sensibilizar a nossa população da importância do nosso ofício. Eu acho que esse é o principal legado deste Congresso UIA Rio 2021. Todos os mundos, um só mundo, torcendo para um mundo melhor. para um mundo melhor. Tchau. Tchau. A Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas desde o primeiro momento deu todo o apoio à realização do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Eu quero agradecer aos nossos ex-presidentes da Federação, Jefferson Salazar e Cícero Alvarez, que acreditaram na oportunidade de reunir arquitetos de todo o mundo e estar junto com as demais entidades organizadoras deste evento. As áreas de atuação profissional têm se ampliado muito nos últimos anos e as novas tecnologias têm jogado um papel importante na atividade profissional, que é um desafio necessário. As relações contemporâneas a este mundo em transformação têm impactos na atuação dos arquitetos urbanistas. Se por um lado a tecnologia traz ganhos consistentes à profissão, por outro surgem ameaças que precisam ser enfrentadas com seriedade, tanto no âmbito do mundo do trabalho quanto do ensino da arquitetura e urbanismo. A FNA e seus sindicatos trarão para este Congresso um debate atual sobre os novos dilemas da profissão em tempos de plataformização das relações de trabalho. O momento exige união das entidades e profissionais, mas também reconhecimento da sociedade sobre o significado da nossa profissão. Temos que debater o futuro das cidades que queremos, cidades mais inclusivas, com políticas voltadas a garantir os direitos dos cidadãos, como, por exemplo, o direito à assistência técnica para a habitação de interesse social. Precisamos buscar um outro mundo possível, sem desigualdades, que ofereça um ambiente saudável e pleno de oportunidades para o desenvolvimento sustentável. garantir saúde para todos depende da ciência, da medicina, mas também da arquitetura e do urbanismo. É essencial que sejamos agentes de cidades mais humanas para todos. É um caminho difícil, é verdade, mas é um caminho que depende do saber fazer coletivamente. Esse grande encontro de arquitetos urbanistas de todos os mundos nos ajude a visualizar uma direção para onde juntos possamos seguir, como um mundo só. bom congresso para todos. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Greetings from Paris and thanks to all of you in Brazil and around the world who have worked so hard to make UIA 2021 in Rio a reality. Our Brazilian colleagues have really transformed the World Congress, making it into an event that brings all of us together and allows us to reach architects all over the world. Already, today, more than 80,000 people from 195 countries have participated on the program online. So, it is the largest World Congress we've ever held. Congratulations and thank you. Now, we begin an intensive week of the Congress in July, exploring many important topics in architecture and urbanism, engaging with some of the greatest minds on the planet. These next five days will be unique. They will create a profound digital moment and alive moment as we consider how architecture can best serve people and communities everywhere. So, welcome to the UIA 2021 World Congress and to Rio de Janeiro. Let the program begin. The UIA 2021 World Congress and to Rio de Janeiro World Congress and to Rio de Janeiro World Congress Already and to Rio de Janeiro World Congress and to match these events, youth efforts, political, cultural, cultural, cultural and scientific and cultural. And now, we are not sure to be different from the World Congress and Bureau of Activity. At today, we are our country at the World's Republic of Арquitet. The eyes of the world of the arquitects are forever back to the world's thankfulness. And even from digital times, the Rio is happy to receive抗 madly people in the world of the world. nos tais vezes exemplares valiosos da arquitetura. Um conjunto de edificações, seja colonial, neoclássica, eclética, carnivô, arquecou, moderna, pós-moderna e contemporânea, que se integram harmonicamente ao dia a dia da cidade e dos cariotas. Cada rua, cada praça de ser histórico do Rio de Janeiro é uma ebulição de todos esses tipos. A cada olhar, uma empresa de detalhes tão típico de cada uma dessas épocas. Em qual lugar do mundo é possível vivenciar isso? E é esta a paisagem cultural urbana que, desde o ano 12, é patrimônio mundial da humanidade. A chancela da Unesco nos orgulha e nos motiva a seguir em frente. O carioca se orgulha de viver aqui. Mas também conhece bem sua realidade. Somos uma cidade com inúmeros desafios, assim como outras cidades. Tem as belezas naturais, uma enorme floresta urbana e um imenso patrimônio construído. Mas também temos profundas igualdades, temos consciência do nosso cenário e, por isso, traçamos metas e estratégias para mudar. Nosso desafio é equacionar esses elementos para que a população tenha uma melhor qualidade de vida a cada dia. Espero que as reflexões desse congresso nos ajudem e nos impulsionem ainda mais nessa missão de transformação. Estamos trabalhando para ir em busca de uma cidade melhor. E aí 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 E aí